João Gomes, ele pra Thiago Maia, tá lá o Thiago Maia, abertura de jogo agora pra Rodinei, vamos lá máquina Dá um tapa, vai na linha de fundo, bota na cabeça do Pedro Rodinei, agora ó Vim com o direito do agrandeiro, ele faz a tabelinha, não sai o segundo toque Everton Ribeiro pela meia direita, esconde a bola, joga demais, cara, eu sou muito fã do Everton Vim com o direito do agrandeiro dele pra Rodinei, Everton, olha o Gabriel, olha o Pedro! Um dos maiores ídolos da história do clube de maior torcida no planeta Isso aqui é Flamengo, eu verei sim pra sempre esse cara, muito, mas muito obrigado, Gabigol Pra sempre eu vou te agradecer, mais um gol pra eternidade, Gabigol GOOOOOOOL! É! É do Benão, galera! Mais de 40 milhões de corações ao redor do planeta, comemoram o gol do Gabigol! Que que é isso, meu parceiro? É um dia pra sempre! É a glória eterna! Eu não sei o que falar de um dos maiores ídolos do clube de maior torcida do planeta Gabigol! É estátua amanhã pra você na entrada do Maracanã, meu parceiro! Gabigol! Faz o gol no Miguel, cara! Gabigol! É gol no Flamengo, em Guaiaquil! Gabigol! Faz explodir! É maior! Tocina no planeta! Não adianta, pode secar à vontade! Tem time grande! Tem time gigante! Mas só o Flamengo, Flamengo imenso, cara! Gabriel Barbosa! Assina mais uma vez o livro de um dos maiores clubes do planeta! Aprendam! Isso aqui é Flamengo 42 milhões de corações ao redor do planeta! Pulsando no ritmo do centro do mundo! Aqui passa a linha do Equador! E aqui na minha frente acontece a história! Gabigol pra sempre! Pra sempre! Gabigol! Gabigol! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Mengão, galera! Gabigol! Faz você viver um dia pra sempre! Torcedor do Mengão! Gabigol coloca no placar da trança! Flamengo tem um! Atlético Paraná é esse zero! Pra sempre! Gabigol construiu a estátua amanhã na porta do Maraca, cara! O Netanyi no gol, Almirão! É isso, Longo Longo! Jogada pelo lado de...